Olha meu Deus, só foi uma impressão Ai meu Deus, graças a Deus Eu jurava que tinha uma pessoa nessa moto Ai, deixa eu seguir meu rumo Ai, nossa senhora, que medo Meu Deus, eu juro, eu vi Tava aqui um fantasma Ai meu Deus, socorro Ai, moço, pelo amor de Deus Tu sabe de alguma lenda aqui dessa estrada Eu sou novo por aqui Vim ali na minha moto, quando eu cuidei Tinha uma pessoa na minha garupa, quando eu olhei Não tinha ninguém, aí eu andei mais um pouquinho A pessoa apareceu É meu filho, eu já vi falar uma vez aí Que aparece um menino na garupa do povo Por isso que eu nem andai de moto Deus me livre Ai, eu tô todo me tremendo, tu não sei o que eu sou não Quando eu olhei pra trás, que vi aquela imagem Eu imagino, viu meu filho, que medo Ai Ai, a senhora não quer ir comigo não Agora, pelo menos até a moto Ai meu Deus, ninguém tem cor Ai, ai gente, vocês já passaram por isso Deixa aí nos comentários Ai Tchau 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 Tchau